Música Quem usa as redes sociais certamente já ouviu sobre as fake news, as notícias falsas. Informações inverídicas ou fora de contexto circulam por páginas nas principais redes sociais. E nessa última semana circulou nas redes sociais um boato sobre um suposto aumento nos salários dos vereadores. Esta informação não procede, já que foi decidido pelos 21 vereadores o não aumento do salário e também o não reajuste do salário da próxima legislatura. Essa série de boatos só reforçam a necessidade de se buscar informações corretas quando surgem esses boatos. O diretor de comunicação do parlamento reforça que no site da Câmara é um canal onde a população pode buscar essas informações corretas sobre assuntos relacionados ao trabalho do Legislativo Municipal. Nós pedimos que a sociedade santamariense dentro do possível se valha dos canais oficiais como do Legislativo Municipal, uma vez que nós sabemos que há uma incidência cada vez maior da questão das chamadas fake news. Nós tivemos um caso recente envolvendo o Legislativo Municipal de Santa Maria, onde foi colocado de forma indevida que os parlamentares teriam aumentado os próprios salários já visando a próxima legislatura, o que é uma inverdade. Então por isso nós reforçamos, temos os nossos canais oficiais, tanto o site institucional quanto as redes sociais, porque são nesses canais que a população poderá de fato ter a informação correta. Sempre importante reforçar para você que nos acompanha aqui na TV Câmara, que quando você ouvir um boato pelas redes sociais, procure saber a veracidade da informação em sites oficiais como do Parlamento Municipal, o câmara-sm.rs.gov.br e em veículos de imprensa de credibilidade. Legenda Adriana Zanotto